Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vamos lá, valeu! Mônica e Cebolinha, hein? Coleção de curativos! Pronto, Cebolinha! Já terminei o curativo! Agora vê se toma mais cuidado e não se machuque mais, hein? Eu não me machuquei! Foi a Mônica que me acertou! Hehe! Tá bom, Cebolinha! Qualquer coisa me chama! Eu não acredito que estou enfaixado! Aquela Mônica me paga! Se ela aparecer na minha frente de novo, eu vou fazer doce de banana com aquele cabelo olível e... Toque, toque! Ô, de casa! Posso entrar? Ah! Alguém chame a segurança! Tem uma telolista no meu quarto! Oi, Cebolinha! Vim pedir desculpas pela coelhada que eu lhe dei! E te trouxe uma flor! Pra você ver como eu estou arrependida! Puxa! Obrigado, Mônica! Ai, 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 ai! O que foi isso? Uma abelha picou o Cebolinha! Eu não tive culpa! Eu não tive culpa! E assim... Prontinho! Mais um curativo! Foi a Mônica, mãe! Ela não conseguiu acabar comigo antes e voltou pra terminar o seu vício! Hehehe! Ei, Cebolinha! Que tal bater uma bola? Nada disso! O Cebolinha está doente! Não pode fazer nenhum esforço! E além do mais... Cuidado, Mônica! E assim... O que você está fazendo? Uma coleção de curativos? Mamãe! Por favor! Não me deixe aqui! A Mônica quer acabar comigo! Deixa de ser bobo, Cebolinha! A Mônica está aqui porque ela gosta de você! Vê se toma conta do meu neném enquanto eu vou à farmácia comprar mais esparadrapos! Pode deixar! Não, mãe! Ela vai acabar comigo! Não me deixe aqui com ela! Eu vou... Hehehe! Essas crianças... Fica quietinho, Cebolinha! Eu vou cuidar do seu dodói! Hahaha! Olha só pro manézão! Ele tem uma babá! Essa é boa! Não dê risada do meu amiguinho! Senão você vai ver só! E de novo... Sorte que eu ainda não tinha saído! Ai, 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 ai! Agora fica quietinho e não saia da cama! Mãe! Pode ficar tranquilo, Cebolinha! Eu estou aqui! Eu vou pegar um cobertor pra você ficar quentinho! Mas eu não estou com frio! Não discuta comigo! Eu sei o que é melhor pra você! Mas os meus brinquedos vão! Ai, 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 ai! Cebolinha! O que você fez? Eu vou buscar a mãe dele! Cebolinha! Cadê você? Que luz é essa? Eu molhi! Você está delirando, Cebolinha! Fala comigo! Olha! É o sistema solar em cima da minha cabeça! Vamos! Eu vou te colocar na cama! Olha! Tem até o planeta Xuxa! Cebolinha! O que aconteceu com você? Foi atropelado? Vem! Vou te levar pro hospital! E assim... E aí? Como está esse garotão? Já está bem melhor, doutor! É? Parece que sim! Escuta! Eu tenho que lhe passar uma receita com os remédios que ele tem que tomar! Tudo bem! A mamãe já volta! Fica tranquilo! É claro que eu vou ficar tranquilo! Eu posso estar toda enfaixada numa cama de hospital! Mas pelo menos aqui eu estou bem longe da Mônica! Toque, toque! Ô, de casa! Posso entrar? Parabéns a você! Nesta data querida! Peraí! Hoje não é meu aniversário! Nós sabemos! Mas nos deu vontade de lhe dar um presente! Lá você! Oh! Puxa! Quanta gentileza vindo de uns capetinhas como vocês! Abre! Abre! Um par de tênis? Gostou? Gostei! Mas é que... Não costumo usar! Sempre tenho a primeira vez! Prova! Não precisa! Já vi que é o meu número! Vou guardar com muito carinho! Ah, não! Você tem que plovar! Senão a gente fica muito ofendido! Ai, ai! Tá bem! Que tal? Nunca pensei! O quê? Que o pezão da Mônica pudesse ficar maior! Bom! Já viram, né? Vou tirar! Não, Mônica! Você tem que ficar com eles! E por quê? Contamos pra ela, Cascão! Acho que ela vai ter que saber! É por causa das Olimpíadas do Bailo! É! Você sabe! Uma competição esportiva! Nunca ouvi falar disso aqui no bairro! É que vai ser a primeira vez! Começam amanhã! E a gente inscreveu você! Na corrida, no levantamento de peso, no salto à distância, no arremesso de coelhinho... Sem me consultar! Ah, Mônica! E precisava? Você é a mais forte da turma! A mais linda e chalmosa! A única que tem condições de vencer! De trazer lindas medalhas! Por isso vocês me deram este par de tênis, né? É! Lá você treinar! Pelo bem do bairro do limonheiro! Como é? Vai deixar a gente na mão? Vai amarelar e nos matar de vergonha? Depois... Um, dois! Feijão com arroz! Um, dois! Feijão com arroz! Vocês me convencem a fazer cada coisa! Três, quatro! Feijão no prato! Três, quatro! Feijão no prato! Agora colhida! Preparar... Já! Mônica! Aonde vai com tanta pressa? A lugar nenhum! Só estou treinando! Para as Olimpíadas do bairro! Nunca ouvi falar! É um negócio novo aí! Apareça amanhã pra me ver! Como eu fui? Nada mal! Mas pode melhorar! Ah não, Cebolinha! Por hoje chega! Estou cansada! Tá bom, tá bom! Então me dá os tênis! Hein? Pra gente lavar! É! É! Pra você ficar bem bonita amanhã! Ah tá! Não esqueça! Amanhã, logo cedo, no campinho! Vai ser um dia de glória! Na manhã seguinte... Mais leite, mamãe! Preciso de um café reforçado! Um, dois! Um, dois! Ai! Estou tão nervosa! Ué! Não chegou ninguém! E cadê as faixas? As bandeirinhas? Que Olimpíadas michurucas! Oi, Mônica! Mop, mop! Estou atrasada? Acho que não! Somos as primeiras! Mas que demora! Assim minhas pipocas não vão dar! Cebolinha! Cascão! Finalmente! Cadê os atletas? Os juízes? O povo todo? Não tem! Como não? Você disse que hoje seria um dia de glória! E vai ser! Da minha glória! Nossa, né, Cebolinha? Ei! Você calçou os meus tênis! Eu que lhe dei! Agora mudei de ideia! Por quê, Dentucinha? Vai invocar? Cebolinha! Você está me provocando! Além disso, não estou entendendo nada dessa história! Explico já! Não tem olimpíada nenhuma! Os tênis são uma invenção do flanjinha! Eles pegam a energia de quem os calçar e passam pra quem os usar em seguida! Resumindo! Estou forte como você e posso delotá-la! Então, foi tudo um plano! Oh, quanta espelteza! Oh, e me fez treinar feito uma tonta! Tome isto! Viu só, Bobona? Agora eu sou forte como você! E isso é o que veremos! Oh! Eles vão brigar! Sim! Em igualdade de condições! É um duelo de tantãs! De titãs, você quer dizer? Olha como a cebolinha bate na Mônica! Ya! Opa! Ahn! Isto não fica assim! E olha como a Mônica bate no cebolinha! Ya! Esta cidade não vai resistir! Qual dos dois vencerá? O que estiver um tiquinho menos cansado que o outro! Hum... A Mônica treinou pra caramba ontem! Então o vencedor vai ser... O Cebolinha! Yeah! Ui! Nunca pensei que um dia haveria isso! Que isto lhe silva de lição, dentuça chata baixinha golducha! Quem manda aqui a gola sou eu! Cebolinha! Deixa eu também! O quê? Colocar os tênis! Ficar forçudo! Ahn! Não! Poxa Cebolinha! Qual é? Eu ajudei no plano! Mereço ter um gostinho! Que tipo de amigo você é? E blá 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 blá! Ai! Tá bem, Cascão! Toma os tênis! Eba! E agora? O que é que eu faço? Na Mônica não vou bater! Ela já está tão por baixo! Já sei! Vou levantar essa pedra! Hãããã! Acho que comecei com uma muito grande! Vou tentar essa outra! Hããã! Hããã! Ahã! Consegui! Estou forçudo! Epa! Peraí! Esta pedrinha eu já levantava quando era fracote! Como explicar isto, Franjinha? Bom! Acho que o Cebolinha gastou toda a energia acumulada nos tênis! Agora eles estão na fase de recarregar! O que? Quer dizer que ele não dá força permanente? Que a Mônica teria que colocá-los toda hora pra recarregar? Hããã? Mas que porcaria de invenção! Não adianta de nada! Que graça tem vencer a Mônica por um só dia! Se ela quisesse bater na gente agora, já poderia! Obrigada, Cascão! Obrigada, Cascão! Eu não sabia disso! Ih, turma! Foi mal! Sorria! Sorria! Não adianta! Antes de bolar um plano pra delotar a Mônica! Temos que bolar um pra calar a boca do Cascão! Já pedi desculpas! É... Vou desenvolver uma invenção que não precise de recarga! Falando nisso! Dá aqui este pá de tênis! Já que não sei o vilão pra delotar a Mônica! Vou usá-los! Pelo menos fica bonito! O que é isso? É mesmo! Ficou bonito demais! Parece que os tênis pegaram a... Ahn... Energia do Cascão! E passaram pra você, Cebolinha! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora você tem quatro... e depois eu vou pegar um cór um únicoVO! A primeira coisa! ... Obrigado.